E aí, Gibi Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e hoje nós estamos de volta com um bloco novo, uma nova pegada. Vamos mostrar tudo que está chegando no mundo dos quadrinhos mangás e que está disponível aqui no catálogo da Gibi Mania. Para quem não conhece, nós temos um catálogo online, gibimania.cate.site, vai aparecer para vocês aí. Temos também no Instagram, arroba gibimaniagv, e é claro, o canal aqui do YouTube. E para quem quiser um contato mais de perto, um bate-papo legal, temos um grupo de WhatsApp e o meu contato particular está tudo nos links da descrição, beleza? Então já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e vamos embora para a vinheta. Então vamos lá, Gibi Maníacos. Agora nós vamos mostrar rapidamente tudo que está chegando aqui na Gibi Mania e já está disponível para você no catálogo. Então não perde tempo e entra lá, gibimania.cate.site e já garante a sua edição. Vamos começar aqui com Solo Level Volume 1, está de volta aqui na Gibi Mania e agora é disponível no catálogo Lacradinho para você, da editora New Pop. Vamos colocando de lado aqui. Agora Virgem Depois dos Trintas, uma edição de luxo da Pipoca e Manquim, bem grossa, está vendo pessoal? Lacradinha, também disponível aí no catálogo da Gibi Mania. Continuando galera, vamos lá. Vamos para My Hero, uma edição, edições muito procuradas aqui na Gibi Mania. Então olha só, essas foram as que chegaram recentemente. Vou mostrar as capas rapidinho. My Hero Academia 11, My Hero Academia 13, My Hero Academia 14. Capas lindas né pessoal? Uma coleção fantástica, vale a pena, teve reimpressão. My Hero Academia número 15 e My Hero Academia 22. Lembrando galera que isso são as edições que estão disponíveis, mas qualquer volume fora esse que você interessar, você pode estar mandando mensagem para nós que nós fazemos pedidos direto das editoras, lojas especializadas, parceiras e tudo mais. Bestiários, volume 1 pessoal, essa é uma edição que tem um traço absurdamente fantástico, lacradinho aí disponível para vocês também. Esse aqui ó, como é que pronuncia? Hansel Gretel, olha só. É um volume único pessoal, bem legal, fim, deu bastante aqui na Gibi Mania já. Precinho baratinho da editora New Pop. A gente sabe que a editora New Pop tem uma ótima qualidade aí de material, de papel, de gráfica né? Dela não é impecável, então disponível para vocês. Vamos a alguns usados, lembrando que a Gibi Mania trabalha com novos e usados, sempre está descritinho lá na descrição do nosso catálogo, beleza? Esse aqui ó, já está praticamente zerada, tá? Só não está lacrado, então está aqui ó, Quinto Hertz. Essa aqui é a edição definitiva, super grossa, reúne vários volumes da coleção. Então está aí disponível para você num precinho bem legal. Mais um Quinto Hertz também usado, olha aí galera, Quinto Hertz 358 barra 2 dias, olha aí. Aqui ó, esse aqui é o número 1 para vocês, disponível também. Aqui o número 2 desta mesma coleção, Quinto Hertz, olha só. E agora o número 3 desta coleção. Não me lembro exatamente quantos volumes são, mas os 3 primeiros já estão aqui disponíveis para vocês. E mais um Quinto Hertz aí, olha, tá tendo plástico, esses são usados, tá? Mas estão em ótima qualidade. Quando tem algum defeitinho na edição, a gente coloca na descrição do catálogo. Então fica ligado, que às vezes ela está com desconto bacana lá, mas ela pode ter algum leve defeito. Mas se tiver alguma impossibilidade de leitura, a gente nem coloca no catálogo, né pessoal? Então tá aí ó, vários volumes de Quinto Hertz, vende bastante, né, bem procurado. São mangás aí do gênero da Disney, mostrando todo esse universo, né, desde o Mickey até a Pequena Sereia e muito mais. Então vários volumes aí para vocês, que são baratinhos, tá pessoal? Ótimos preços. Então vamos pegar o pote de ouro aqui dessa rodada. Galera, nós tínhamos, estava disponível do 1 ao 17. Agora o 1 ao 5 já foi vendido, porque é jogo rápido, tem uma galera de olho lá, sabe que nós atualizamos o catálogo diariamente. E olha só o que chegou, que ainda está disponível no ato da gravação desse vídeo. Aqui são Black Clovers, são edições bem difíceis de conseguir. Vou mostrar um pouquinho cada um aí ó. Black Clover 6, olha que escapas lindas. Black Clover número 7, dá uma olhadinha. Black Clover número 8. Lembrando pessoal que essa ainda não é a reimpressão, tá? É a primeira publicação, mas estão zeradas, tá? São semi-novas, mas estão zeradinhas. Black Clover volume 9, olha só, dá uma olhadinha. O volume 9, pessoal, está com um descontinho bacana lá, porque ele está com esse leve defeitinho aqui na lombada, olha só. Só esse defeitinho aqui, mas ele está com a leitura perfeita, está zeradinho, beleza? Então está lá disponível para vocês com desconto. Black Clover número 10, olha que capa maravilhosa, galera. Norte de arrepiar, hein? Curti demais. Continuando, Black Clover número 11. As capas de Black Clover são incríveis. Black Clover número 12, aí para vocês. E Black Clover número 13. O número 13, galera, também está com descontinho, olha. Ele está com um amassadinho aqui, tá? Na capa, você vê, e do lado de cá também. Provavelmente ele foi prensado por alguma coisa, tá? Então tem um amassadinho aqui. Não atrapalha nada, não tem nada soltando. A leitura está perfeita, tá? Então, como da mesma forma que a outra, o volume 9, ele está com desconto lá no nosso catálogo, porque está com defeitinho. Nada que atrapalhe a leitura, né? Mas fica a opção de vocês. Black Clover 14, Black Clover número 15. Então está aí. Esse é o pote de ouro que chegou agora nessa remessa, tá? Vários outros Black Clover. Se não me engano, o 16 e 17 também está disponível lá, só que já foi adicionado anteriormente. Tá bom? Então, galera, vai lá, entra no nosso catálogo, você vai gostar pra caramba. Novamente, gibmania.caid.site. A gente ainda está fazendo bastantes testes, bastante coisa. Tem uma abinha de pré-venda lá. Funcionou já e a gente está inovando e sempre testando coisas novas. Entra no grupo de WhatsApp também. A galera está batendo um papo lá muito legal. E a gente tira todas as dúvidas lá direto no tete-a-tete, tá bom? Então vamos pegar aqui algumas HQs. Temos algumas HQs do The Walking Dead. Se não me engano, pessoal, tenho quase certeza, o volume 1 está disponível lá. Então vamos aqui, ó. Volume 4 também, colocando lá no catálogo, já está disponível, tá? Volume 5. Volume 6 de The Walking Dead. The Walking Dead eu tenho essa coleção, é bem legal. Essa aqui é a edição fininha, tá? Ela teve outra republicação encadernada, mais grossa. Então essa aqui é a primeira publicação ainda. Ela é baratinha, né, galera? Volume 7, volume 8, volume 9 e volume 10. Esses são os volumes que já foram adicionados no catálogo, tá? Para quem não conhece, olha o traço do The Walking Dead. É bem legal, tá? A série de TV foi baseada nesse quadrinho aqui, tá bom? E é o mesmo autor, né, galera, dessa nova série de TV animada que está saindo aí, o Invencível. Para quem não sabe, o Invencível é o mesmo autor de The Walking Dead. Assim que ele terminou, ele fez. Na realidade, o Invencível é mais antigo, né? Agora que já é uma série que saiu há muito tempo e agora que foi transformada em TV. Então está aí, The Walking Dead, o mesmo autor. Já disponível. Vai ter muito mais, tá, pessoal? Nós atualizamos o catálogo diariamente. Então olha aí, ó. Dragon's Dogma Progress, volume 1 e 2. É um box da JBC. Vem com esse marca página maravilhoso aí, ó. É brilhoso, bem legal. Está lacradinho, tá? Disponível lá no catálogo. Clamp, galera, Gate Set, tá? É um volume pequenininho, meio pocket, né? Como se fosse pocket. Mas a gente sabe, New Pop, ótima qualidade. Quando você for ler aí, você até ignora essa pegada dele ser menor. Porque ele tem uma abertura muito legal e a qualidade do papel é ótima. Então está aqui, ó. Long Horizon também é volume único, tá? Não sei se fecha a história nesse volume. Eu nunca li. Mas só tem essa edição de lançamento. Então ele está considerado como volume único aí também, New Pop. Da pegada nova, da remessa nova de lançamentos, olha aí. Love is War. Kaguya Samar, volume 1, disponível para vocês. Quem ainda não pegou, Tim Mania vendeu várias e várias edições da 1. Já vendemos a 2. Já está chegando a 3 também para nós. Se não me engano, já até chegou. Então, quem não pegou o começo, está aí o volume 1 disponível. Coenland Ladies, está aí. Não sei se pronuncia assim, né? A pessoa na inglesa é horrível. O mesmo autor de Anote, olha só que legal. É uma edição bem bacana. Me falaram super, super bem nessa edição. Os traços são bonitos. A gente já conhece os traços desse autor. Mas é bem legal. O volume único vale a pena ter na edição. Muita gente falou até lá no grupo de WhatsApp, nesse bate-papo nosso, que, ah, vou sair um pouco desses lançamentos. Essa mesma edição aqui, eu creio que tem uma qualidade muito boa. Talvez melhores do que vários lançamentos agora. Ela está saindo a R$15,00, enquanto os lançamentos hoje, a gente sabe que é, no mínimo, R$30,00. Chegou, pessoal, as três edições de Drifters. É o mesmo autor de Helsing. Para quem curtiu Helsing, então está aí. Se não me engano, não sei se elas estão juntas ou separadas, mas está com um precinho incrível lá no catálogo da Gibi Mania. E essas aqui estão lacradinhas ainda. Beleza? Então está aí, Drifters, do mesmo autor de Helsing. Disponível no catálogo gibi mania.caid.caid. Galera, estava com falta alguns números. Número 6, esse aqui é o volume 4. A Newpop reimprimiu alguns volumes, lançou no mercado, né? Para a galera completar. Então, o número 4, não sei quantos volumes está disponível lá, mas nós conseguimos fazer pedido de todos. É só entrar em contato com a gente. WhatsApp, está tudo aqui na descrição, galera. É só ir lá. E vai aparecendo na tela aí o nosso Instagram, vai aparecer o link do catálogo e tudo mais para vocês, tá bom? Olha aí, começando. Finalizou agora em 10 volumes, Citrus. É uma história muito, muito legal. A Newpop começou com Citrus, entre outros aí, com esses gêneros mais diferenciados. E foi um sucesso, tá, galera? Um sucesso. Então está aqui a primeira edição para quem quiser começar. Super lançamento, que já tem vídeo aqui no canal, agora adicionado, né? Tem vídeo de todos os detalhes. Quem não conhece o nosso canal, vai lá, dá uma olhadinha. Temos centenas de vídeos sobre mangás, HQs, foco em mangás, tá? Então vamos lá, ó. Já tem todos os detalhes dessa edição. Se vem ou se não vem, brinde. Olha que lindeza. Demon Slayer. Record de venda, record de visualizações aqui no canal. Volume 15 aí, ó. De Kimetsu no Yaiba. Quem não viu o anime? Quem não viu o filme? Quem está esperando o filme? Nossa, fantástico, né? Outro super lançamento, também sucesso de vendas agora depois do anime, é Jujutsu Kaisen, galera. Esse aqui é o volume zero. Falando do filme do Demon Slayer, né? O Jujutsu Kaisen Zero. A escola técnica superior de feiticeiros. Esse volume zero é a história do filme que está para sair em janeiro, se não me engano, de 2022. Então, você já pode pegar aí. É um volume único, né? A história é única. Ele se passa antes da história de Jujutsu Kaisen, por isso que ele é o volume zero. Bem legal. Quer saber mais detalhes dessa edição? Material, papel, se vem marcar página ou não? Tem vídeo aqui no nosso canal. É só voltar aí nos vídeos do canal Gibi Mania. Galera, volume 2, Tanya The Evil. Esse anime eu assisti, tá? Curti demais. É bem diferenciado. Uma pegada bem legal. Tem magia. É guerra mesmo, né? Tá aqui as Crônicas de Guerra de Thunder The Evil. Então, é um anime de guerra, mas tem uma pegada mágica muito interessante, super inteligente. Tem alguns clientes pegando e estão adorando. Se não me engano, já tem o volume 1 disponível e agora o volume 2 para vocês. Então, e para fechar esse vídeo, esse vídeo teste, o primeiro vídeo, falando do que chegou na Gibi Mania, nós temos aqui, ó, Children of the Sea. Tá vendo, galera? Esse volume é super, super grosso. Dá uma olhada. Muito. Ele é praticamente o dobro do tamanho dos volumes normais. E ele tá, se não me engano, o preço dele é R$ 32,50. Deixa eu ver se tem aqui na casa. Isso, R$ 32,90. Tá aqui, ó. Tá? É uma coleção em 5 volumes. Nós temos vários volumes aqui na Gibi Mania e podemos fazer pedido dos outros que não estão disponíveis. Então, é só procurar a gente aí, lacradinho. Então, galera, com isso, eu peguei o que foi adicionado no catálogo nos últimos dias, que ainda não foi vendido. Como eu disse, Black Clover 1 ao 5 estava disponível, entre outros aí, que já foram vendidos. Então, eu vou deixar compilar alguns volumes, algumas edições, e vou estar trazendo esse vídeo para vocês. Ele não terá uma periodicidade muito certa, mas sempre vamos estar trazendo aqui algumas novidades. Quem não gosta de falar de mangá, falar de quadrinho, ver essas capas incríveis, né? Então, galera, muito obrigado. Curte o vídeo. Se inscreve no nosso canal, nossas redes sociais estão aí. Vem lá para o nosso grupo de WhatsApp para ter papo comigo e com a galera que curte o que você curte, o que eu curto. Beleza? Valeu, valeu. Fui.